Como é que está a violência no trânsito também das rodovias, principalmente as rodovias federais que cortam aqui o estado de Goiás. Feriadão, muita gente viajando, muita gente com irresponsabilidade. Mariana, ontem eu voltava de Porangatú na BR-153 e eu confesso para você que nunca vi na minha vida indo para lá ou voltando tanta irresponsabilidade, especialmente de caminhoneiros. Como é que está a situação nas rodovias federais aqui durante esse feriadão? Um bom dia para você. Bom dia, Almir. Um excelente dia para todos. Pois é, inclusive o pré-balanço da Polícia Rodoviária Federal informa, inclusive, a quantidade de carros, de veículos que estão circulando pelas BRs que cortam o estado de Goiás. A movimentação está sendo muito intensa nesse feriado. Nesse pré-balanço que eles fizeram, até ontem, até o dia 10, já foram registrados 22 acidentes, 23 pessoas ficaram feridas nesses acidentes e 3 pessoas já morreram. 1.600 autuações já foram realizadas. Agora, se a gente contar com os dados levantados do ano passado, deste mesmo período, por exemplo, que foi do dia 9 até o dia 11, o número de feridos em acidentes foi de 23, mas nenhuma pessoa morreu nesse período, que é o mesmo período do pré-balanço desse feriado feito pela Polícia Rodoviária Federal. Agora, presta atenção nas autuações. Cinto, 141 pessoas foram flagradas sem cinto de segurança, 48 por embriaguez, 11 pessoas flagradas utilizando o celular enquanto dirigem, 360 ultrapassagens e 22 pessoas carregando crianças sem estarem na cadeirinha. A gente sabe que isso é obrigatório. A gente tem, inclusive, uma imagem que eu falei aqui de ultrapassagem, que a Polícia Rodoviária Federal flagrou um carro de funerária fazendo ultrapassagem em local proibido durante vários metros. E a Polícia Rodoviária Federal estava na BR, estava fazendo esse policiamento, mesmo assim, esse carro funerário, a gente percebe nas imagens, ele ultrapassa vários carros nessa BR. A gente também tem um alerta da Polícia Rodoviária Federal para que as pessoas prestem atenção em itens de segurança, principalmente no para-brisa do veículo. A gente percebe que a gente tem alguns momentos de chuva, e chuva intensa nessa época e que deve se estender para os próximos dias. E você tem que ficar com bastante atenção no para-brisa do veículo, no limpador desse para-brisa, para ver se está tudo ok, tá? A gente tem, inclusive, uma fala do inspetor Newton, da Polícia Rodoviária Federal, dando mais orientações para os motoristas, principalmente nessa volta do feriado. Vamos dar uma olhada. Cuida atenção para você que está viajando, que está na operação Nossa Senhora Aparecida. Os números de acidentes possíveis já são maiores do que o ano passado. Amanhã, entre 14 e 22 horas, evitem esse horário para retornar. Promessa de muita chuva, de motoristas cansados e ensaqueados. Lembrando que a operação se termina à meia-noite de amanhã. Pois é, você viu aí, então, as orientações da Polícia Rodoviária Federal, todo o cuidado é pouco nessa volta para casa. A gente tem que ter responsabilidade por nós e também pelos outros, como você mesmo disse, Almir, muitas pessoas irresponsáveis, inclusive caminhoneiros, que acabam querendo chegar rápido demais ao destino e acabam colocando em risco a vida deles e, principalmente, de outras pessoas também, né? Vamos ter cuidado, cautela e, com certeza, voltar devagar, deixar para voltar depois, quando a estrada estiver mais tranquila, seria até melhor. Volto com vocês. Com certeza, Mariana. E ainda tenta atrapalhar a repórter com uma buzina, né? Muito obrigado pela sua participação. E a gente fica se perguntando o que fez com que aquele motorista daquele carro funerário passasse, né, fizesse aquela ultrapassagem em local proibido, né? Qual a pressa de transportar alguém que já morreu, né? E fica aquele alerta, né? Já estava transportando um morto e ainda colocando a vida dele e de outras pessoas em risco.